Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal E hoje a gente tá aqui pra comprar o bolinho da Julie, galera Então fica ligadinho até o final e vamos com nós lá na loja lá de cachorro Que a gente vai comprar um bolinho que hoje a Julie tá fazendo há nove anos Dá um salve aí, mô! Julie, dá um salve Bora lá comprar o bolinho de Julie Ela tá impaciente que ela quer passear Então vamos lá com nós, galera E partiu! Bora lá comprar um bolinho pra Julie Aqui ó, a gente tá aqui no Ion, no Jasco aqui É um depato bem grande aqui, galera do Japão aqui que não conhece Lá dentro tem uma... deixa eu pegar a máscara que eu esqueci Lá dentro tem uma lojinha de cachorro lá E é show de bola Então partiu com nós lá Vamos pegar a máscara aqui E bora lá que a gente vai mostrando tudo pra vocês Isso aí, né, Judiu? Vamos comprar o bolinho pra você Vamos comprar Judiu, a gente levou ela, tá tudo meio molhado Levou que vocês levou ela lá, ela ficou no mato lá, ó, molhou tudo pelo Vamos lá comprar lá E aí, galera, o bolinho aqui, ó Com a Julie aqui, vamos ver, ó, tem aquele... daquele tipo lá Ó, tem descida aí agora, ó, ó, de tronquinha ali que dá Ah, é? Eita, né, ó, não, mas tem uns ali, ó, atrás ali, mãe Ali, ó Um bolinho aqui, hein? Olha aqui lá, que da hora, hein? Um bolachinha, que da hora Eita, noizadinho, ele vai se esbaldar aqui de comer Olha o que não vai pegar, hein? Deixa eu pegar Aquele ali também tá bonitinho, né? Com medo aqui, achando que ela vai ficar aqui Ela quer entrar dentro da bolsa com medo E ela tá tremendo, tá tremendo Olha lá Olha lá, Judiu, olha aqui, fala oi pra galera, hein? Fala oi, galera, tô com medo Tô com muito medo Olha lá Agora ela tá protegida Agora ela não vai ficar aí, né, Judiu? Não, né? Vamos comprar o bolinho? Vamos comprar o bolinho, galera Ela fica com medo Achando que ela vai ficar aí Então bora lá, é nóis Galera, tem até capa de chuva aí pra cachorro Ó, da hora isso aqui da abelhinha também Toque Tem umas bolsinhas ali Show de bola Olha isso daí Parece de gente Esse aqui é falsinha Ah, é? Esse aqui é pra machinho Olha só o moletão Olha o moletão E é caro, hein, Judiu, galera 2, 3 mil ienes 2 mil, 2, 200 É, cara Olha a mochilinha aí, galera Olha o chapéuzinho Põe o chapéuzinho Judiu, olha aqui, Judiu Judiu Judi Essa mochilinha aí é comédia, hein? Judiu, ó Mochilinha pra você Levar essas coisas, Judiu Tem que ficar carregando aqui, ó Você já leva essas coisas aí, ó Olha aí, ó Chapéuzinho da hora Olha o bonézinho Olha o boné aí, ó Esse? Olha aí o boné Ô, Judi Você que não gosta de ir na praia Coloca o bonézinho aí, Judiu Esse ela acha que não tira, né? Porque ela tira tudo Aí, Judiu, ficou top Olha aqui Olha aqui Dudu Tá fazendo aniversário hoje Ai, que carinho Dá pra pôr as orebas pra fora também, né? Ah, é carinho Aí cai muito pra frente Calma, Judiu Não, tá muito tampando o zóio, mano Aí Então não é pra pôr as orebas pra fora Ah, deve ser Mas é pra cachorro maior, né? A cabecinha da Judiu é pequenininha Nem fica sobrando ainda Olha que bonitinho Da hora, né? Dá um certo ainda É, então Judiu Onde é pra cachorro de melancia Galera, levar a Judi pra surfar comigo, olha lá Olha, até o que se dá pra surfar É, ó Da hora Mas é pra cachorro grande, né? A Judi não cabe aí, não Não sei Da hora Ah, tem aí Ah, tem aí, ó Com o laranjão atrás O que que é esse daí? Esse é hélio Hélio do grande Aqui, ó Su O que queimado Isso aí, galera Decidimos aqui A gente vai levar esse bolinho aqui Cadê? Minha unha tá até suja aqui Esse bolinho aqui E essa carne E essa carne E essa carne aí Isso, essa carne aí, ó Então a gente vai levar Pra dar pra Judi hoje E essa bolachinha Aniversário da Judi Então, bora levar Depois a gente volta A gente volta lá em casa Beleza, velho? Então vamos pedir aqui Que na verdade não pode tirar foto Nem filmar pelo jeito Mas é pra Judi Aniversário dela Hoje pode Tem iogurte lá De cachorro Fala aí, galera Voltamos aí, ó O bolinho da Judi Aqui, ó O bolinho A mulher colocou aqui Mas caiu aqui Tá quente E ó, bentosinho Pra cachorro, galera Franguinho Aniversário da Judi Dá um salve aí, cá É nois Judi fazendo nove aninhos hoje E a mamãe errou a data, né? A mamãe tá falando dia 12, né? Mas eu sabia que era dia 15 Aham Agora vamos ver se é bom Antes que minha filha come, né? Hum É bom Não quero não, obrigado É sem Eu não tô de dieta, né? Nossa, Judi Vai quebrar seu dente É muito duro Quebra um pedaço pra Judi Não Esse negócio aqui tá estímulo Ele tá comendo tudo Judi, você dá pra mim? Posso pegar? Judi É isso, gachidas A Judi já tá pensando Nossa, a dor de que tem Tem cenoura, minha A dor de que tem Hum O que tá acontecendo? Vai, come aí Gostoso Não quer comer? Come lá, Maia Não, não é pra... Ô, meu Deus do céu Come, Maia Puta, tá negando uma comida dessa Paguei mó caro, Maia Não vou dar mais não É muito caro É nada que vai ter que dar de pedacinho Vai, Maia A Judi já tá mandando ver ali É isso aí, galera É o aniversário da Judi E a Maia Tá ajudando a comer aqui, ó Que é bastante comida Hoje tá mundo animal Cachorro, periquete Tem boi, ó Dá um salve aí, boi Eles tão comendo lá Quer dizer, elas tão comendo ali E ainda vai comer aqui, ó Aí sim, ó Eita, mas Era aniversário de cachorro Já virou aqui um... Um banquete Tem um banquete, né Tem um pudim ali Não sei o que aconteceu Tá faltando um pedaço ali, ó Caiu ali Tem rato aí? Caiu aí o William A Natália que tava de forga lá pro Brasil Só passeando Nós pobre não pode passear, né Boi? Tem que trabalhar Vai, come, Judi A Maia nem... Ela deixou só a senhora Tá comendo Tá devagar, sim Você vai comer assim de massa, ou vai? Não, eu vou tirar Só que tipo, não pode vacurir na comida ainda, né Vou pegar primeiro pra depois tirar a massa Eu tô com corona, meu Eu tô com corona, meu Eu tô com corona, meu Seu pozinho já peguei, então Já vacinou, né Não, eu não tô mais corona Agora a Natá com o Heineken Heineken Tá doido Agora eu já vacinei Eu posso beber Eu posso comer Eu tô com a saca Pegou E passou pra mulher, hein É? Eita Você é louco Então bora comer, ó Rangão Então parte eu comer É isso aí Bora que bora Ó, tem até Onigiri com o franguinho Do bolo que eu fiz Uhum Daqui a pouco nós voltamos Aí, galera Voltamos aí Bom dia aqui, Japão Boa noite, Brasil Mundo Tamo aqui Né Hoje é outro dia Todo mundo já foi trabalhar Eu também tenho que trabalhar Daqui a pouquinho Eu tô aqui com a Jiu Jiu Né, Jiu Jiu? Dá um oi aqui pra galera Aqui, ó Dá um oi aqui Fala aqui, ó Dá um oi Fala arigato Tô aqui editando o vídeo Aqui pra postar aí pra vocês Né Então Espero que vocês tenham gostado Aí do videão, hein Que é a Universalidade da Jiu De nove anos já Junto com a gente aí Então é isso aí Agora bora ajeitar as coisas aqui Pra trabalhar, né, galera Então Vamos deixando por aqui Um tchauzinho pra galera Né, Jiu Jiu Vamos deixando um tchauzinho Dá tchau pra galera Fala tchau Fala tchau Aqui, ó Dá a mãozinha aqui Dá tchau Não quer papo É o ao ao lá na frente Lá, lá, lá 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 Ela tá cuidando ali Atrás ali Pra ver se não tem cachorro Então é isso aí, galera Obrigadão a todos aí Nós tamo junto aí Até o próximo vídeo Falou Lá 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 When the stars are crashing, your heart is my own And it goes on and on and on Love goes on and on and on Oh yeah, oh my darling, would you Take me away Take me away And it goes on and on and on Cause I'm on and on and on And it goes on and on and on My American dream Oh, my American dream Oh, my American dream Oh, my American dream Tchau, tchau.